O cabelo é embranquecido Cada filme tem uma história Cada lugar uma marca O sinal de uma vitória No caminho dessa estrada Que por todos é percorrida Hoje é o outro e amanhã É você nessa jornada Pare pra pensar Aproveite pra refletir O cuidado com o redoso Amanhã pode te servir O pai, a mãe, a voz O nosso próximo Vamos amar, vamos cuidar Sim, valorizar Dar muito carinho Também respeitar Nós vamos cuidar Ser bem idosa Não é ficar velha Abrace e defina Patrocine este bem Assim, o idoso amar Dar muito carinho Também respeitar Nós vamos cuidar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que idoso Um cabelo embranquecido Cada filme é uma história Cada lugar uma marca O sinal de uma vitória No caminho dessa estrada Que por todos é percorrida Hoje é outro e amanhã É você nessa jornada Pare pra pensar Aproveite pra refletir Cuidado com o dozo Amanhã pode te servir O pai, a mãe, a voz O nosso próximo Vamos amar, vamos cuidar Sim, valorizar Dar o carinho Também respeitar Nós vamos cuidar Ser uma idosa Não vai ficar velha Abraça e defenda Patrocine esta ideia Sim, cuidado com o amar Dar muito carinho Também respeitar Nós vamos cuidar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Idoso Oh, oh, oh Oh, oh, oh Idoso O pai, a mãe, a voz O nosso próximo Vamos amar, vamos cuidar Sim, valorizar Dar muito carinho Também respeitar Nós vamos cuidar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Viva o idoso